Meu coração tá muito acelerado, vocês não tem noção Eu acho que já é a terceira MD5, galera, que eu passo, sério 13 MD5 A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Vamos lá, agora é a última Se eu perder, aí eu vou jogar o Lost Ark também Engraçado que o nome da stream hoje tava Good Vibes, agora tá Bad Vibes Tá, depois de chutar muito na partida anterior Agora eu tenho que concentrar E eu vou mutar todo mundo, desculpa aí quem tá no meu time E quem tá no time inimigo, eu vou mutar todo mundo Porque eu preciso de paz, senão vai dar ruim Vamos lá, agora é o gol de Vem Dono Dosco Ih, rapaz, olha quem a gente encontrou aqui Eu vou curar Bom, ainda tem os dois Antes eu sofria Aqui em Runeterra é diferente, né? Os sulistas são os quentes Pessoal do North O que que foi isso, rapaz? Nossa, mas aquele dano ali foi mentiroso, hein? É verdade Ah, não Por isso que a Lulu veio pra frente Vou parar com essa porra O LOL só me estressa também Não sei porque eu jogo essa porra Começar a fazer vídeo de normal game E postar no YouTube É melhor Não me estressa E ainda sai positivo Nossa, já tá lendo o seio Já Passou um leve ali Já meteu a ult Já Agora Pode ser que dê bom, hein? O Fido vai ficar forte ainda Ah, ele roubou minha ult, né? Nossa, errei a ult Nossa A torre deu bastante dano ali Deu um up, hein? Amigos, coração e frio É o que nós iremos ser Vou mostrar a eles o poder Ah, mano O cara vai lá atrás Me buscar, velho Ó o Iorico onde tá De novo Porra Adoro levar uma torrinha, né? Hum, pior que eu Aqui não Eu e nada é a mesma coisa Pra ele Gente, alguém me ajuda aqui Pelo amor de Deus Ele vai levar essa torre Ajuda, galera Ele vai levar inibidor O que essa donzela faz? Dá tipo um buff pra ele? É isso? Eu acho que o curar foi no Fido Ao invés de ser no Yasuo Então Vou ter que fazer um corta-cura também, né? Não vou segurar Nossa, véi Valeu Falou Ah, tá Que não pegou Meu Romanos Que não pegou Tô muito nervosa Nossa, Md5 Parece que é Outro tipo de Ranked Eu fico muito Minha mão até treme Ficando até F Aqui, pelo visto Ah, errei Ai, que porra Caramba Dei tempo Ali como? Me ajudem Não Vem aqui Alguém comigo Ah, mano Não, não Os caras não querem ganhar Não Não, não Não Tem três vivos aqui comigo Ninguém quer ganhar Ah, não Tinha um Iorik aqui Nossa, mano Aí O cara me pegou por trás O Iaso tá levando aqui Pelo menos Aqui, Iaso Aqui, ó Ah, ele quer levar tudo Nossa, quero só ver isso Será que ele vai dar GG? Eu não acredito Eu não acredito Eu não tô acreditando Que a gente ganhou Meu Pão amado Uhul É ouro É ouro É ouro É ouro É ouro Tico Vem cá É ouro É ouro Um Iaso Carregou a noite Tico Você tem noção disso? Já sei, Iaso Nunca falei mal de Iaso Vai ter honrado aqui, ó Tamo ouro, família Adeus Seus troll Asks Agora Raelo É ouro É ouro É ouro É ouro